Música É um evento que está sendo realizado aqui na Unidade de Saúde do Jardim Zara com o propósito de levar informação para as mães e gestantes em relação ao aleitamento materno. Uma palestra educativa realizada pelas alunas de enfermagem da oitava etapa do curso de enfermagem junto com as agentes comunitárias de saúde e a equipe toda aqui da Unidade de Saúde da Família. Como nós somos o Programa Saúde da Família, a gente trabalha mais direcionado com a atenção básica, mais direcionado com a educação e para estimular, para promover a saúde. Hoje é o grupo da amamentação, mas nós temos todo mês o grupo de gestante, que é abordado vários tópicos e o principal é a amamentação. Ela vai fazer um ano semana que vem e ela mama sempre. Até hoje, faz um mês que ela começou a comer comida, mas antes era só o peito. Se eu puder, ela mama até o dia que ela quiser largar. Enquanto tiver leite, eu vou continuar dando. Eu acho que a amamentação é muito importante, é melhor do que qualquer outro leite, né? Ainda mais para a criança e é um vínculo com a mãe também. No começo eu sofri com ele, que teve o meu peito empedrou, eu tive que ir no banco de leite, mas foi tranquilo. Agora ele pega normal, graças a Deus. Toda vez que tiver com o leite parado, que formar aquele nó dolorido, fazer uma massagem no local. Para a gente é muito gratificante, primeiramente pela orientação à população da comunidade, para as mães de primeira viagem e como aluno na nossa formação, né? Que isso vem como experiência para a gente, como atender na unidade da família, que é bem próxima com a população. Então, acho que isso vem acrescentar bastante na nossa formação. Firmação.